Música Hoje é dia de que? Xabar! O Bruno foi buscar os docinhos lá na minha tia Docinho não, os potinhos pro doce E aí vocês vão passar esse dia comigo O que vocês acham? Do Xabar Brudai, entendeu? Gente, olha as coisas ali Para a decoration Olha a Isis aqui Para a decoration também A Morena, ela vai ficar em cima do bolo Né, Morena? Ai, menina! Mariela, dê oi, Mariela Tudo bom? Essa é a minha madrinha também A Isis é minha madrinha, a Mariela é minha madrinha A Elisa, ela tá ali Mariela Ela tá com o vestido dos avessos Ela foi no mercado com o vestido dos avessos Miga louca Agora eu já arrumei Miga louca Miga louca Miga louca Miga louca Miga louca Miga louca E aí Miga louca Miga louca Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto